Música 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 Está aberta, então declaro aberta a conferência municipal de Bombinas. Bom, eu vejo que essa conferência municipal das cidades é muito importante, até que pela participação de toda a população, foi bem divulgado. Eu acho que até a população participou ativamente dessa conferência. Gostei também da escolha dos delegados, da aprovação dos três delegados que foram escolhidos. E acho que vão representar muito bem a nossa cidade a nível estadual e a nível nacional. Música Música